Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 30 de novembro de 2020. E vamos ao destaque do dia. Anvisa começa inspeção para acompanhar produção de vacina contra o coronavírus. Luana Karen. Técnicos da agência estão na China para inspecionar a Coronavac. Visita faz parte do processo de aprovação da vacina para uso aqui no país. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Você também vai ouvir na voz do Brasil. Atendimento médico garantido a moradores de cidades mais pobres e afastadas dos grandes centros. O governo prorroga contratos de profissionais do Mais Médicos. Márcia Fernandes. Desde o início da pandemia de Covid-19, 2.400 profissionais do Mais Médicos tiveram um período de atuação prorrogado. O governo prorroga contratos de... Internet móvel de graça para universitários de baixa renda. O programa garante a milhares de alunos acompanhar aulas online durante a pandemia. Luciana Collario de Holanda. Quase 63 mil estudantes de baixa renda receberam chips de internet móvel. Até o final do ano, mais 50 mil estudantes devem ser beneficiados. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nasi Brun. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, começou hoje a fazer as inspeções na fábrica da Sinovac em Pequim, na China. A visita faz parte do processo de aprovação da vacina contra o coronavírus, em desenvolvimento pelos chineses, para uso aqui no Brasil. E a excelência da agência na inspeção de medicamentos foi reconhecida internacionalmente. E agora o Brasil também vai participar do grupo de países com capacidade reconhecida para inspeção farmacêutica. Nós conversamos ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem as informações. Boa noite, Luana. Sobre a visita à Sinovac, como foi esse primeiro dia de inspeção? Boa noite, Gabriela e Nasi. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. No primeiro dia da visita à fábrica da Sinovac, em Pequim, na China, os técnicos da Anvisa inspecionaram os pontos do sistema de qualidade da farmacêutica, como gerenciamento de risco e de documentos e plano de validação. Também foram checados requisitos técnicos dos bancos, sementes e celulares, que contêm as partículas que serão usadas na fabricação da vacina contra o coronavírus. A Sinovac é a fabricante dos insumos que serão utilizados pelo Instituto Butantan, em São Paulo, para a produção da Coronavac. Os técnicos da Anvisa continuam em visita à fábrica chinesa até a próxima sexta-feira. E depois dessa visita, os técnicos retornam ao Brasil, Luana? Ainda não. Nasi, entre os dias 7 e 11 de dezembro, ainda na China, os técnicos fazem a inspeção de boas práticas na sede da Uxbiologics, que produz insumos para outra vacina da farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford do Reino Unido. Só então, os técnicos retornam ao Brasil e a Anvisa faz a análise sobre os resultados das visitas. Luana, e hoje a Anvisa foi aprovada para o esquema de cooperação e inspeção farmacêutica, que é uma iniciativa internacional. Explica pra gente o que isso significa. Pois é, Gabriela. A partir de janeiro, a Anvisa fará parte de um grupo internacional de inspeção farmacêutica. A agência brasileira se reúne a outras 53 iniciativas internacionais de 50 países, reconhecidas pela excelência na inspeção da fabricação de medicamentos e insumos para uso humano. Para ter sucesso no pedido de adesão, a Anvisa modernizou os instrumentos regulatórios e investiu na qualificação de inspetores. A quarta diretora da Anvisa, Meiruzi Souza Freitas, fala sobre as vantagens de fazer parte desse grupo. Significa melhores medicamentos e com maior qualidade a serem disponibilizados à nossa população brasileira, oportunidade de negócio para as empresas brasileiras, no sentido de ampliar as suas exportações, serem aceitas em outros mercados, reduzir os custos do Brasil em processo de inspeção, reduzir também processos administrativos. É um sinônimo de qualidade para a autoridade sanitária do Brasil, mas para o mercado farmacêutico brasileiro. Obrigado, Luana, pela participação ao vivo. E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. Até agora, 6.314.740 pessoas se recuperaram da infecção. O número total de casos confirmados é de 5.578.118. E 172.833 pessoas morreram de covid-19. E o Ministério da Saúde prorrogou o contrato de 531 profissionais do programa Mais Médicos até o final do ano que vem. O programa garante o atendimento a moradores de cidades mais pobres e afastadas dos grandes centros. E a prorrogação dos contratos é mais uma medida do governo no combate à pandemia. Os médicos que foram selecionados para o programa em 2017 podem ter o contrato renovado por mais um ano. O contrato original previa que os médicos atuassem por três anos, ou seja, até o fim de 2020. Mas para evitar que os municípios mais remotos ficassem com menos médicos, o Ministério da Saúde autorizou a prorrogação. Desde o início da pandemia de covid-19, 2.400 profissionais do Mais Médicos tiveram um período de atuação prorrogado. Renata Maria de Oliveira Costa é diretora do Departamento de Saúde da Família do Ministério da Saúde. Ela destaca a importância de garantir que esses profissionais continuem trabalhando durante a pandemia de covid-19. Nesse contexto da pandemia, o médico com certeza é um profissional importantíssimo na equipe de atenção primária. E a existência dele na equipe é um diferencial, obviamente, para a qualidade dessa assistência. 531 médicos vão ter os contratos estendidos automaticamente. A prorrogação vale para os profissionais formados no Brasil ou com diploma revalidado aqui no país. Vale também para médicos brasileiros que se formaram em outros países e têm habilitação para exercício da medicina no exterior, os chamados intercambistas. O médico Galileu Monteiro de Barros trabalha desde 2018 na Unidade Básica de Saúde Campo Verde, na cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Ele conta que a renovação do programa veio em um momento importante, quando o número de casos da covid-19 ainda está alto. A renovação do programa foi muito boa. Essa renovação veio para aqui, para ajudar também nós a contermos esse tipo de doença, que é o covid-19. O programa Mais Médicos do Ministério da Saúde busca fortalecer a atenção primária à população. 80% de todos os problemas de saúde são resolvidos pela atenção primária. Atualmente, mais de 16 mil médicos atendem em 3.800 municípios e distritos sanitários especiais indígenas. O presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Conazens, Wilames Freire Bezerra, acredita que a renovação vai ajudar a suprir a falta de médicos em alguns municípios do país. Distritos municipais que contam com esses profissionais e suas equipes têm uma segurança de que a sua população será atendida com esses profissionais, sem ter a quebra do contrato, sem ter a ausência desses profissionais na Unidade Básica de Saúde. A lista dos médicos com prorrogação automática validada será divulgada no site maismedicos.saude.gov.br. O resultado do chamamento público será divulgado no Diário Oficial da União no início de dezembro. Reportagem, Márcia Fernandes. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou hoje dados sobre o desmatamento na Amazônia. A área desmatada cresceu 9,5% na última análise anual, que vai de agosto do ano passado a julho deste ano. O vice-presidente Hamilton Mourão visitou a sede do INPE hoje em São Paulo e falou do trabalho do governo para reduzir os números. Segundo os números preliminares divulgados nesta segunda-feira no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em São José dos Campos, São Paulo, o Brasil registrou mais de 11 mil quilômetros quadrados de área desmatada na Amazônia Legal entre agosto do ano passado e julho deste ano. A estimativa é do PRODES, o projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite do INPE, que consolida os números e divulga num primeiro semestre de cada ano. Os dados foram apresentados ao vice-presidente Hamilton Mourão, que também preside o Conselho Nacional da Amazônia. Ele afirmou que a Operação Verde Brasil e outras ações de combate ao problema não permitiram que os números fossem piores. As estimativas que nós tínhamos eram estimativas mais negativas ainda para esse resultado que está sendo apresentado. Era uma estimativa que nós teríamos um aumento de 20% em relação ao ano passado. Não é nada para comemorar, muito pelo contrário. O nosso estado final desejado é não ter mais desmatamento ilegal, em hipótese alguma, dentro da Amazônia. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que a Operação Verde Brasil, que conta com militares ajudando órgãos ambientais, vai continuar. A operação está estendida até final de abril do ano que vem. Já estamos planejando operações, a partir dali, utilizando os meios disponíveis, que nós sabemos a situação fiscal que o país se encontra, e a dificuldade da gente conseguir alocar mais recursos para esse tipo de atividade. Então nós temos que trabalhar com o que tem. Além de fiscalizar o desmatamento ilegal, o governo brasileiro tem investido em tecnologia de monitoramento. No INPE de São José dos Campos, o primeiro satélite totalmente nacional deve ficar pronto nas próximas semanas. Com tecnologia avançada, o Amazônia 1 vai ajudar a monitorar o desmatamento no território brasileiro. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, que acompanhou o vice-presidente Mourão na visita ao INPE, destaca que o satélite brasileiro vai gerar um novo patamar tecnológico ao país. Vai ser utilizado somando no monitoramento da Amazônia, então certamente é um acréscimo e é muito importante. Um segundo ponto, que é extremamente importante também, é o ganho em ciência e tecnologia do país, como que nós podemos utilizar essa plataforma multimissão que compõe o satélite Amazônia, e pode ser utilizada esse mesmo tipo de plataforma para outros tipos de cargas úteis, outros tipos de aplicação. O satélite Amazônia 1 será lançado em óbito através do Centro de Lançamentos na Índia, em fevereiro do ano que vem. De São José dos Campos, São Paulo, Pablo Mundim. No dia da amizade entre Brasil e Argentina, celebrado todo dia 30 de novembro, os presidentes dos dois países se reuniram por videoconferência. O encontro marcou a primeira conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente argentino Alberto Fernandes, que tomou posse em dezembro do ano passado. Os dois falaram sobre a agenda de interesses entre os países. A Argentina é o terceiro maior destino das exportações brasileiras, e a corrente de comércio ultrapassa os 26 bilhões de dólares. Bolsonaro e Fernandes também falaram sobre a importância do Mercosul e avanços na cooperação entre países sul-americanos. E a nova ponte que vai ligar Brasil e Paraguai já tem mais de 40% da obra concluída. A nova estrutura vai ser usada para o tráfego de caminhões e aliviar o trânsito na ponte da amizade, principal ligação entre os dois países. O presidente Jair Bolsonaro visita amanhã as obras da nova ponte. Bolsonaro também vai participar de reunião de trabalho com o presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez. Às margens do rio Paraná, a futura ponte já está tomando forma. O vai-vem de homens e máquinas em Foz do Iguaçu, no lado brasileiro, e em Presidente Franco, no Paraguai, mudou a paisagem da região. Nem o período da pandemia fez o trabalho parar. E mais de 40% do projeto da ponte de integração já foi concluído. A nova ponte vai ligar as fronteiras do Brasil e Paraguai. E a ideia é que ela seja usada especificamente por veículos de carga, o que deve desafogar o trânsito da Ponte Internacional da Amizade, que é hoje o principal corredor logístico entre os dois países. Para o caminhoneiro Cícero Alves, a obra é muito bem-vinda. Teve dia aí que eu já fiquei quatro horas para atravessar a ponte. Aí tirando os caminhões do meio dos carros aqui vai outra coisa, né? Vai melhorar bastante para nós. A ponte de integração entre o Brasil e o Paraguai é obra do governo federal com gestão do estado do Paraná e conta com recursos de Itaipu Binacional, empresa responsável pela hidrelétrica localizada na fronteira entre os dois países. Foram investidos mais de 460 milhões de reais no projeto, que inclui duas aduanas e a rodovia que vai ligar a ponte a BR-277. O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, afirma que os investimentos não vão causar aumento no custo da energia produzida em Itaipu. Não aumentamos nenhum centavo na tarifa de energia elétrica de Itaipu, que pode haver exatamente o contrário, porque hoje 60% dos recursos de Itaipu, eles estão destinados ao pagamento da dívida que foi feita para a construção da ponte. Em 23, isso aí está concluído, esse pagamento. E aí sim, vamos ter um espaço pronto aí para os governos decidirem o que vai fazer com esse recurso, que é a ordem de 2 bilhões de dólares. A Itaipu já investiu cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais em obras estruturantes no Paraná. Além da nova ponte, este mês foi autorizada a revitalização de um trecho de quase 50 quilômetros da BR-487, conhecida como Estrada Boiadeira, no noroeste do estado. A margem em Paraguai e da usina vai financiar ainda uma outra ponte, que vai ligar Porto Murtinho e Mato Grosso do Sul a Carmelo Peralta, no país vizinho. Segundo o general Joaquim Silva e Luna, esses investimentos trazem retorno para toda a região. Vai facilitar o turismo. Foz do Iguaçu é, sabidamente, o segundo distrito turístico do país de turismo internacional. Ampliar a economia local, dar qualidade e conforto às pessoas, dar segurança. Então, isso aqui vai facilitar todo esse conjunto. A ponte em Porto Murtinho e a revitalização da Estrada Boiadeira farão conexão com a rota entre os oceanos Atlântico e Pacífico. O corredor permitirá a ligação dos portos brasileiros de Santos e Paranaguá ao norte do Chile, reduzindo em até duas semanas o tempo de viagem das exportações do Brasil para os países do Oriente, principalmente China, Japão e Coreia do Sul. De Foz do Iguaçu, no Paraná, Gabriela Noronha. Internet móvel de graça para universitários de baixa renda. Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de programa do Ministério da Educação que tem garantido a milhares de alunos acompanhar aulas online durante a pandemia. Quase 100 mil agentes de segurança pública e 5 mil militares atuaram no segundo turno das eleições municipais para garantir o direito dos eleitores escolherem os prefeitos de suas cidades. A votação ocorreu em 57 municípios. Foram registrados 270 crimes eleitorais. Cerca de 99.600 agentes de segurança pública atuaram no último final de semana para garantir a segurança da população que foi às urnas no segundo turno das eleições municipais em 57 municípios brasileiros. Segundo o último relatório divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram registradas 374 ocorrências. Entre elas, 270 crimes eleitorais, como boca de urna e compra de votos. Além disso, foram 83 prisões e conduções. Já as apreensões em dinheiro somaram mais de 20 mil reais, além de cerca de 6.600 materiais de campanha. A ação conjunta das Forças de Segurança Pública foi acompanhada em tempo real a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Mais de 5 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica também atuaram no segundo turno das eleições. 40 municípios receberam apoio em ações de garantia de votação e apuração, distribuídos nos estados do Acre, Amazonas, Maranhão e Ceará. O objetivo foi assegurar o direito ao voto à população nas zonas eleitorais. Já o apoio logístico para transporte de pessoal e de urnas foi confirmado no município de Paquetá, no Rio de Janeiro. As ações militares foram acompanhadas de forma ininterrupta desde a última sexta-feira pelo Centro de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa. Natália Koslick, para a Voz do Brasil. Cerca de 3 milhões e 500 mil brasileiros nascidos em junho receberam hoje mais uma parcela do auxílio emergencial ou da extensão do auxílio. No total, foram repassados 1 bilhão e 300 milhões de reais para as contas Poupança Social Digital. O dinheiro já pode ser usado para saldar boletos e para pagar contas pela internet ou em maquininhas. A Caixa também fez hoje o pagamento da terceira parcela da extensão do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. Mais de 1 milhão e meio de pessoas com o NIS, Número de Identificação Social Final Zero, receberam mais de 420 milhões de reais. Parcerias para melhorar a estrutura de parques pelo país, incentivando o turismo e a economia. Esse é o objetivo do governo que trabalha na concessão desses espaços. Hoje, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, realizou visitas técnicas em três parques do Rio de Janeiro para identificar possíveis parcerias com o setor privado. Desde o início de novembro, o novo restaurante está funcionando no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma área do parque que foi concedida pelo governo federal. A parceria com a iniciativa privada permitiu a revitalização do lugar, além de ter gerado novos empregos, como explica Renan da Silva, que é gerente do restaurante. Se for se tratar de um ambiente aberto, um ambiente arejado, então agora, nesse novo normal ao qual a gente vive, somos um total de 16 funcionários. Nesta segunda-feira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi ao Jardim Botânico para realizar uma visita técnica. A análise vai ajudar na elaboração de novos projetos de concessões no local. O Jardim Botânico foi inaugurado na época do Brasil Colônia, por Dom João VI, e hoje é uma história e preservação da natureza. Em uma área equivalente a 54 campos de futebol, estão cerca de 6.500 espécies de plantas de diversos países. Em dezembro, o parque vai ganhar um serviço de visitas guiadas em carrinhos elétricos. O ministro Ricardo Salles visitou locais que estão desativados e que podem ser transformados em bares, restaurantes e hotéis, incentivando o turismo. Para Ricardo Salles, além de melhorar os espaços públicos, as parcerias com o setor privado ajudam a movimentar a economia. Esses atrativos para o turismo precisam ser melhor conservados, melhor explorados. Geram emprego, geram mais conservação, recursos para o município, para o estado, para o Brasil, enfim. Então, havendo o interesse do setor privado para operar esses aparelhos públicos, esses locais importantes da história e do meio ambiente, nós convidaremos o setor privado para participar. O ministro do meio ambiente também visitou o Parque Lage e o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, com o mesmo objetivo, identificar possibilidades de parcerias com a iniciativa privada. Reportagem, Maurício de Almeida. Muitos estudantes de universidades e institutos federais de educação superior não possuem internet em casa. E, assim, não podem acompanhar as aulas online durante a pandemia. Para esses alunos, o governo está distribuindo chips com acesso à internet. Daiane Brabo mora em Breves, município da Ilha do Marajó, no Pará, região com os menores índices de desenvolvimento humano do país. A estudante do último semestre do curso técnico em agropecuária no Instituto Federal do Pará é filha de agricultores familiares e conta que viu nos estudos o melhor caminho para ajudar a família. Vai ser de suma importância ajudar eles para que possam alavancar essa produção e, consequentemente, ter maiores rendimentos. Este ano, além de todos os desafios impostos pela pandemia, Daiane teve que se adaptar às aulas online. E como fazer sem internet e sem condições financeiras de instalar? A solução veio pelo projeto Alunos Conectados, do Ministério da Educação, que distribui chips de internet móvel. E Daiane foi uma das beneficiadas. Eu não tinha uma internet, usava Wi-Fi da minha vizinha e, quando eu podia, colocava um crédito no celular. Então, o chip veio para que eu pudesse desenvolver as atividades e também poder ter aquelas aulas online. Assim como Daiane, quase 63 mil estudantes de baixa renda de universidades e institutos de educação superior federais receberam chips de internet móvel. Até o final do ano, mais 50 mil estudantes devem ser beneficiados. E a ideia é alcançar um número ainda maior de alunos. É o que detalha Antônio Carlos Fernandes Nunes, diretor adjunto de soluções da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, responsável pela distribuição. O projeto prevê o atendimento de até 400 mil alunos matriculados nestas instituições e que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, dificultando assim a realização de suas atividades acadêmicas remotamente. Já recebemos até o momento a solicitação de 112 mil chips e destes já foram entregues 62 mil. Além de possibilitar a continuidade das atividades acadêmicas, o projeto contribui para democratizar o acesso à educação, impulsionar a inclusão digital e diminuir as desigualdades no acesso a tecnologias. Mas para Wagner Vilas Boas de Souza, secretário de Educação Superior do MEC, para tudo isso, é necessário associar outras ações que já estão em andamento. Por exemplo, nós temos o programa PENAIS, que é o programa de assistência estudantil. Esse programa prevê bolsas para alunos carentes, para alimentação, para transporte, para compra de livros. De acordo com o Ministério da Educação, o Brasil tem hoje cerca de 906 mil estudantes no Ensino Superior Federal, com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Grande parte desses alunos não possui qualidade de internet para assistir às aulas. Reportagem, Luciana Colares, de Holanda. Aposentados e pensionistas que não fizeram a prova de vida entre março e dezembro não terão seus benefícios suspensos. É que o governo prorrogou a medida que suspende o bloqueio do benefício por falta de comparecimento em decorrência da pandemia. Com isso, todos continuam recebendo normalmente até o fim de janeiro do ano que vem. A prova de vida, como o nome diz, existe para comprovar que aquele beneficiário está vivo e que pode continuar recebendo os pagamentos. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Nieęblem da empresa Brasil. Não come as notícias doAI. Desde agora, Brasil. Eu sinto um o dois ao treco. Todos nós que vires são bem-estres. Um ac